Bom, para aí, começando aqui mais um vídeo de ARK, a Nunaki, e hoje vamos farmar, cara. Farmar não, hoje vamos domar... Falei errado. Hoje vamos domar mais um Alpha, eu acho, ou vamos fazer o quê? Vamos caçar, cara, o nosso primeiro Primal, né? Um Primal, por exemplo, um Primal Alpha. Não, um Primal Alpha não, nada a ver, esquece. Um Primal Tóxic. Ou domar o nosso primeiro Dragão. É, esse vai ser top, na verdade, hein? Porque vão precisar pra desmaiar os bichos, né? Eu, no Ponto do Acho passado, né, eu falei que a gente ia farmar aqui com os bebês Pinossauros, só que, velho, eu esqueci. Me desculpe, me desculpe, eu esqueci de colocar eles pra chocarem. Agora que eu joguei eles aqui, né? E, velho, olha só, olha só, cara. Saiu três, né? Eu tinha dois ovos, mas saiu três. Deixa eu ver quem que é o irmão. Esse aqui é o irmão desse, né? É, 231, 245, muito top, né? Dá pra pegar level muito mais alto também, né? Muito mais alto. Mas, ok, então, vamos lá, velho. Muito, muito, muito obrigado mesmo pelos nomes que vocês deram. Pelas... Cara, vários e vários comentários falando, assim, me ajudando muito, né? O caso aqui é quando a gente chegar a 25 mil inscritos, que você não sabe, né? Se a gente chegar a 25 mil inscritos, eu vou mostrar meu rosto, cara. Eu já tenho a câmera tudo certinho. Então, me falta comprar aqui as iluminações, né, pra ficar top. Mas o resto do gente já tá arrumado top da balada, hein? Então, vamos lá, velho. 25 mil inscritos. 25 mil inscritos que vai dar top, hein? Pra nos ajudar a chegar a 25 mil inscritos. Comentário? Deixem um comentário somente, galera. Eu tô vendo bastante pessoas spamando comentário, né? É legal, né? É legal. Legal, eu queria ajudar. Muito obrigado, mas... É, fica meio ruim, né, de eu conseguir ler os comentários. Que é muito comentário igual. Daí eu não consigo ler os comentários que a galera deixa o nome, beleza? Show de bola? É só isso mesmo. Mas, então, vamos lá. Deixa um like, inscreve-se, poste-lhe, comenta e bora. Velho, o nome que recebeu mais likes, pelo que eu vi aqui, é um filtrar de volta. Fiz várias filtragens já, hein? É, velho. O nome que recebeu mais likes aqui, pelo que eu vi, é o Omega Red, né? O... Na verdade, o Omega Red é o nome dele. É o nome que ele deu, né? Quem deu o nome foi o Omega Troia, cara. Velho, ele deu o nome aqui. Deu Omega Red, né? Omega. Omega Red. Eu vou colocar somente Omega. Vai ficar legal, cara. Vai ficar muito top mesmo. Vai ter que ser Omega... Sem acento ali no U, hein? Beleza. Omega desse jeito. De bola, cara. Olha só, velho. O Omega. Muito obrigado aí, Omega Troia. Cara, eu vi vários e vários nomes. Falando pra colocar Carmezim. Deu Carmezim aqui, velho. Deu muita coisa top, cara. Deu muita coisa top. Eu vi muitos nomes. Zeus, velho. Zeus ficou muito show. Chop da balada. Top da balada, né? Magma. Ó, quem deu o nome de Zeus foi o Edno Aparecido. Quem deu o nome de Magma foi o Max Alexandre. Muito obrigado. Cara, vários nomes fenomenais, velho. Só que, infelizmente, eu só posso colocar um, né? Só posso colocar um, infelizmente. Ah, eu vi o comentário falando pra testar o ataque que ele invoca os anéis rex pequenos. Eu procurei aqui, eu não achei, cara. Ó, o C faz o choque. O X é a bola de fogo, beleza. O R. O R não faz nada. Botão direito. É o... Ele deixa encorrentado o bicho, né? O choque lá. Beleza. É... O CTRL. O CTRL ele ativa armadura. É, não é nada. O N. O N às vezes faz alguma coisa. Mas, velho, eu não achei aqui o botão do ataque, infelizmente. Ó lá, apertei o errado. Cara, é... Acho que não tem. Comei, comei. É, que susto. Eu vou afastar um pouquinho. Não tem, velho. Não tem, infelizmente. Caraca, velho. Que pena. Mas... Velho, o Rex já é surreal de forte, né? Surreal de forte mesmo. Ok, então. Então bora. Eu... Velho, eu acho que a gente pode ir caçar nesse episódio e caçar ali uns Prime Alpha, né? Uns Prime Alpha, não. Prime... Prime Poison. Espinossauro, né? Eu tô falando. Prime Poison, Espinossauro. Prime Poison. Prime Poison, não. Prime... Prime Flame, Prime Choque. Esses Primes, né? Prime Snow, quero ver também. Que vai ser muito bom já. Já vai ser o suficiente pra... Pra gente conseguir, né? Ter os bichos mais fortinhos aqui, hein? Então vamos lá, velho. Eita, tô preso, tô preso. Aí. Vamos, cara. Velho, tem muito bicho pra gente domar. Tem muito bicho pra gente domar, velho. Tem muita coisa top. Eu quero muito... Chegar na parte dos Rex, né? A parte dos outros Rex, né? Os Rex Prime. Eu quero muito, velho. Eu quero muito mesmo. Torcer pra que tenha. Eu não... Na verdade, eu nem sei se eu vi ainda, mas eu acho que tem, hein? Ok. Bora lá. Bora lá. Aqui nossos barcos, né? Vamos ver o que tem. Velho, eu tô com o autocultor ligado ali. Por que não tá ligando? Eu acendei, velho. Como assim? Aê. Agora sumiu. Beleza. Então bora, velho. Vamos dar uma olhada por aqui. Eu tô indo pelo Pântaro, né? O lugar que mais propenho eu só acho, que é ter os bichos. E eu tô indo pra lá. Porque é só pra lá. Calma aí. Deixa eu ver se tá com alguma coisa... Ih, cara. Eu vou ter que voltar rapidão aqui e pegar o... O grifo, né? O grifo de Poison. Caraca, velho. É... Então bora. Velho, me falaram pra colocar o nome do grifo de Brasil, né? Porque pela cor, né? Achei muito top. É isso que eu tava pensando quando eu vi ele mesmo, né? Eu nem falei nada lá. Mas eu tava pensando bem nesse nome mesmo, hein? Porque eu vou ver se eu acho o nome de quem deu o grifo de Brasil aqui, rapidão. Ó, que eu achei, achei. É o Godezinha... Godezinha Gamer. Caraca, velho. Aí ele deu o nome... Ele solou pra dar o nome de Brasil, o nome do grifo. Eu vou colocar do quê? Acho que... BR... B... Eu não sei. Vai ser BR. Mas é só isso, cara. Acho que poucos deram o nome de grifo. Se você deu e eu não achei, que me desculpe, mas... Eu não tô achando, né? Eu já tô em outro vídeo aqui, infelizmente. Ok, ok. Eu vou pegar o grifo ali então, né? E... Eu vou dar o nome de BR pra ele aqui e eu já volto, hein? Aê, show de bola, velho. Ê, cadê? Eu tinha visto um giga aqui. Um giguinha, né? Esse giga anão, cara. Velho, olha aqui, ó. O Rex maior que o giga. Beleza. Vamos enfrentar ele aqui, rapidão. Eu tô bem perto, né? Daquela região que a gente tinha visto. Olha só, cara. Evaporando um giga, né? Vamos dar o melhor... Ih, cê está menos o suficiente já. Beleza. Bora o foguinho. Aê, que bom que veio o fogo mesmo, porque eu falei fogo. Agora o raio. Olha só, velho. E é tudo no mesmo botão, né? Aí o fogo de volta. E é bem aleatório, né? Esses ataques que eu me tinha dito. Aí... O bom que eu nem recebo dano direito, né? Porque a madura tanca, boa, né? A madura tech. E também é um alfa-rex, né? Aí já era. Boa! Vou pegar esse ovo, né? Porque vai que a gente faz um filhote, né? É... Acasalo, né? Os nossos bichos. Olha um coração. Vou pegar, né? Vai que a gente usa. Ok, então vamos continuar aqui. Eu tinha visto uns titanossauros aqui em cima. Eu subi, né? Fui por cima ali, eu vi uns giga aqui embaixo. Mas antes de descer, eu vi uns titanossauros. Uns titanossauros não. Um titanossauro, né? Vamos ver se... É um titanossauro mesmo? Ou eu confundi com um brachossauro, né? Mas... Acho que é um titanossauro. Cara, eu acho que esse giga sobe aqui, hein? Esse giga não. Esse rex. Olha só, olha só. Caraca, é um titanossauro mesmo, hein? Vamos lá, velho. Vamos no ataque mais forte aqui já. Olha lá. Caraca, olha lá. Ele recebeu muito dano a menos, né? É, esperado, esperado. A mordida aqui agora. Top, cara. Olha lá. Nossa senhora. Velho, o item... O item não. O Lutifome entrando ali é uma maneira bizarra. E lembrando, eu abaixei pra caramba. Velho, eu não acredito. Mas já? Mas já? Eu jurava que eu não ia achar tão fácil. E tem um dilofossauro aqui, hein? Ok. Não acredito que eu tô aqui... Nossa senhora. Cara, isso aqui é no vídeo passado. Meio que é uma continuação do vídeo passado, né? Pensando bem. Que top. Que top mesmo, hein? Ok. Então, vamos tomar muito cuidado. Eu vou... Velho, a estamina aqui tá horrível. Tá tensa mesmo, hein? Aí já era. Sempre pegar, né? Sempre pegar. Não tem jeito. Sempre tá faltando. Aumentar o quê? Dá um dó aumentar a estamina, mas... Tá precisando demais. Ok. Vou mandar a skin do inventário dele. Se der muito ruim... Cara, tô pegando fogo. Por quê? Aí, parou. Ok, então bora. Vamos ter que pensar bem... Tá levando o torpor. Tá. Torcer pra não desmaiar, né? Ok. Temos que matar o bicho, né? Praticamente. Temos que pegar esse ovo matando ele. Temos que pensar muito bem aqui, hein? Cara, torcer pra... Os outros não virem pra cima de mim. Vamos aí. Ah, eita. Congela, 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 congela. Droga. Aí. Nossa, meu torpor. Aí, beleza. Cara, olha a minha estamina. Olha o pra tanto que ela foi. Aí. Que bom que... Repera muito rápido também, né? Vai lá. Tem que ser muito com calma isso aqui. Toma a estamina. Calma aí. Vamos deixar ele recuperar. 4, 3, 2, 1, 0. Beleza. Aí, bicho, tá vindo. Não pegou? Não pegou? Pegou, pegou, pegou. Tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vai lá, hein? Aí, beleza. Boa, boa. Tá indo bem, tá indo bem. Cara, eu tenho que tomar cuidado com aquele outro ali, hein? Olha, parece que esse aqui não gasta tanta estamina. Eu vou atacar com esse ataque aqui por enquanto. Cara, que ele tá quase morrendo. 16 milhões de vida. Como assim, cara? Tá, prende de volta. Não pegou. Calma aí. Vamos correr. Tem que tomar cuidado. Aqui tem que ser muito planejado. Aqui o meu torpor aumenta. Olha o que ele foi. Volta aqui, bicho. Volta aqui. Volta aqui. Calma aí. Aí. Prende. Aí, boa. Cara, velho. Serião. Esse Rex sem esse ataque, ele seria muito complicado jogar com ele. Opa, ele me bateu. Calma aí. Tem que tomar cuidado aqui. Cara, ele vai morrer. Esse ataque ele vai matar, hein? Não acredito. Será que ele dropou o ovo? Acho que dropou, velho. Não, se ele não dropou, tem outro ali. Cara, é pra estar embaixo dele, né? Dropa, 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 dropa. Ah, não dropou. Velho, eu não me lembro se ele era macho ou fêmea. Caraca... Ô, mas ele dropou um item ali, hein? Calma aí. Poison Mask. O quê? Ingrediente usado para as evoluções, cara. As alimentais evoluções. Velho, mas ele não dropou o ovo. Opa, opa. Sobe no Rex, sobe no Rex. Por que ele não dropou o ovo? Será que ele correu? Cara, eu acho que ele era macho, talvez. Esse aqui é fêmea. Esse aqui é fêmea. Tinha dois, então talvez esse aqui seja macho. Esse aqui é macho. Vamos tentar matar? Será que eu tento, cara? Talvez o bicho me mate antes, né? Mas vamos... Vai lá. Eu estou confiante ultimamente. Vamos dar um ataque aqui, padrão. Aí. Vamos dar o... Ai! Nossa, cara! Velho, esse bicho aqui... Eu vou ficar aqui nessa direção? Deu com o seu correio, pelo menos, hein? Olha lá. Vamos dar o tiro aqui, padrão. Cara, ele vai se soltar. Eu estou sem estam... Opa, recuperou a estamina já ligeira, hein? Velho, eu estou querendo pegar o ovo. Só isso, cara. Tá, vem pra cá. Ele está querendo vir atrás de mim, né? Olha, eu acho que eu fiz cagada também. Se o bicho for fêmea... Eu nem vi, né? Se ele é fêmea ou macho. Ai, ai, ai. Complica, né? Ó, certinho ele lá, velho. Caraca! Aí, ó, o bicho aqui, ó. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Vamos lá? Aí, boa, cara. Deu certinho, hein? Aí, tem outro aqui. Nossa! Aí, prendi os dois. Velho, prendi os dois, cara. Perfeito, perfeito, hein? Pô, esse pai... 345! Aí, prendi de volta. Cara, eu vou ficar apertando sem parar. Eu não preciso deixar eles soltarem, né? Vamos lá dar o raio. Aí, beleza. Vamos aí, tem que tomar cuidado aqui. Os dois têm muita vida, né? Agora o raio... Nossa, velho. Só ficar fazendo isso aqui. O problema é 10 milhões de vida ainda, cara. 10 milhões... Susto! Vai lá. Raio de volta. Não podemos deixar ele se soltar. Aí, beleza. Muito bom. Velho, top, cara. Top. O problema é que eles são muito fortes, né? Muito forte, velho. Muito forte. Acho que no C aqui eu consigo dar mais dano, hein? É, eu tenho... É... Com certeza que eu consigo dar mais dano no C. Só bora, então. Só bora. Só bora. Eu acho que eu consigo dar mais dano no C porque ele fica pegando fogo, né? Aqui, ó. O Snow já vai morrer. Vamos ver se ele vai botar o ovo. Era um macho, né? Então eu não ia, talvez, mesmo, hein? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Pô, legal que fica... Vamos usar o raio aqui. Fica ali embaixo. Nossa, tá cheio de dano agora na tela. Mas olha as correntinhas, tá vendo? Dá pra ver as correntinhas no pé dele. Muito da hora, cara. Muito da hora. Aê, aleluia. O bicho tá quase morrendo. Cara, até que enfim, velho. Até que começou a ficar a vida. Aê. Mais um pouquinho e já era. Nem vou mais usar ali o outro ataque. Só o C aqui agora, hein? Só o C. Pouco pra caramba. E já era, velho. Aê. Cara, não ia dropar ovo, né? É macho. É isso mesmo. Acho que é um momento confirmado, minha teoria, velho. É, vocês falaram, na verdade, bastante pra mim, né? Que os machos não dropam ovo. Cara, mas demorou, velho. Sério? Que bicho chato de matar, cara. Ô, louco. Vamos dar um choque nisso aqui também. Cara, agora eu quero matar aquela fêmea ali, ó. Nossa, que estranho que falei isso. Mas é, velho. Eu quero pegar muito o ovo, cara. Eu quero muito esse Primal. Quero mesmo, cara. Quero muito esse ovo de Primal Spino, né? Eu queria dois, né? Pra fazer um casal ali. Pra ter já mais alguns, né? Pra casalar, né? Seria top. Ó, esse aqui dropou. Eu nem vi se era fêmea macho, sinceramente. Mas dropou. Então, não sei se dropou. O outro vai dropar também, né? Então, bora. Aquele ali é fêmea. Confirmado. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já congelei. Não vai se mexer nem a pau. Cara, acho que vai ser tranquilo, né? Ah, tranquilaço, velho. Tranquilaço. Nem tem porquê temer, né? Eu peguei até um pouco de XP aqui, ó. Dando muito mais dano, né? No fogo. Vai ser perfeito. Velho, ele não bateu ou não, né? Pressão minha. É perfeito, cara. Facinho. Olha lá o dano que tá dando, né? No fogo. E dá esse inflamado, né? Eu percebi que esse inflamado, né? Ele some, né? Ali ele não ficou por tanto tempo no espino. No espino do flame. Lá. Tá, ó. Dropou o ovo. Velho. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Muito obrigado aí pela dica de vocês, hein? Com isso, eu confirmei minha teoria. Quer dizer, minha teoria não, né? Vamos pular aqui. Opa. Sobe, sobe, sobe. Velho. Conseguimos. Conseguimos. Objetivo concluído. Na verdade, não é totalmente... Ó, que bonito o ovo, cara. Ah, aqui, ó. Susto. A gente já pegou dois ovos de espino, né? Um padrão e outro diferenciado, né? Ok. Agora, eu queria muito, muito mesmo chegar lá e achar um dragon poison pra gente domar, né? Vamos ver se vai dar tempo. Porque o problema é achar eles. Eu... Cara, eu vi muito pouco. Eu vi muito pouco. E quando acha, eles são muito ligeiros. Então, eu tenho que achar, jogar o grifo e correr atrás deles. Um alfa dodô. Velho. Eu nunca dou meu alfa dodô, né? Nossa, é verdade. Eu preciso... Cara, nossa. Nem tá comigo. Nossa, é verdade. Cara, eu disse que... Nossa, me lembro de tudo agora, hein? Eu vi um comentário falando pra colocar o nome de Anubis. Me desculpe, agora eu não tô com os comentários aqui do meu lado. Velho, eu curti muito. Pra colocar o nome de Anubis no Savager, né? Cara, é literalmente a cara deles, né? Combinou perfeitamente Anubis. Achei muito da hora. Muito da hora mesmo. Eu não vi se o comentário é novo ou antigo, mas... Velho, é muito da hora, velho. Eu vou colocar, sem sombra de dúvida, se eu me lembrar. Esse é o problema. Se eu me lembrar mesmo, hein? Então, deixe... Assim, se você comentou, deixe de volta esse comentário. Daí eu vou conseguir achar ele. Daí eu já aproveito e já coloco o nome ali, hein? Cara, mas... Velho, eu achei perfeito o nome Anubis pro Havager. É literalmente a cara, né? A cara. É a cara do... Pra melhor... Pra melhor o Fodudu ali, ó. A cara do Havager, né? Anubis. Ok, então, hein? Então vamos pra lá. Os dragões aparecem... Assim... Deixa eu ver. É mais ou menos nessa floresta aqui. Só que é pra lá, pra longe. Nossa, vamos continuar reto. Tô torcendo pra que eu ache, sinceramente. Um lobo... Lobo Poison aqui? Velho, um... Esse aqui é top, né? O Lobo Poison aqui é um dos bichos mais... Da hora que eu acho aqui. Lobo Padrão no jogo eu já acho da hora, mas de nenhum Poison, um Flame, né, velho? Realmente é muito da hora, cara. Muito da hora. Então, velho, na verdade é por aqui que eu acho os dragons, né? É, vamos ver se a gente consegue achar um por aqui. Nem sei se eu vou cortar, não. Se eu achar, eu acho com vocês, né? Se eu achar, eu acho com vocês aqui rapidão. Vai ser mais top, então, hein? É, na verdade, eu vou ter que cortar porque não tem nada aqui pra falar, pra matar, né? Então... Ah, e relacionado ao Primal Fear, velho. É, me desculpem, né? Eu falei que eu tinha tomado todos os espíritos, só que faltou um. Um espírito e também faltou dois caos, né? O caos que faltou é o mesmo do espírito, que é o Espino, cara. Eu juro que eu não me lembrei dele. Eu não me lembrei dele por quê? Porque ele não tá como caos e nem como espírito, né? Eu pensei que eu tinha tomado, assim, todos os bichos diferentes, né? Um do outro. Por exemplo, assim, se eu tivesse tomado um espírito, eu teria como saber se eu domei ele ou não na versão caos ou espírito. Velho, eu buguei tudo agora. Nossa Senhora. Nem sei como explicar o que eu tava explicando agora. Nossa, eu cheguei ao nível surreal agora, de bug. Mas, velho, eu pensei que eu já tinha, né? Eu pensei que eu já tinha, simplesmente, todos. Mas eu não tenho. Então eu vou... Mais um aqui, velho. Então eu vou ter que domar, cara. Mas não se preocupem. Amanhã, né? Quando vocês estão vendo esses vídeos, vai sair um vídeo domando ali um espírito e outro vai sair domando caos, hein? Vamos ver como que é o Espino, né? É diferenciado. Bem diferenciado, na verdade, hein? Vamos matar o bichinho aqui. Cara, até agora... Até agora eu não vi nenhum, 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 nenhum... Nenhum dragon, cara. Nenhum dragão. Eu queria um Poison ainda, né? Mas não achei, literalmente, nenhum dragão de qualquer tipo. E não estou encontrando. Cara, esse bicho aí vai ser tenso, hein? Olha só um Alpha Wulirino. É a primeira vez que eu vejo um, hein? É a primeira vez. Eu sei que ele é muito forte. Vai ter um Griffo diferencial ali embaixo? Que eu vi. Ele tem umas cores bem loucas, hein? É um Snow. Caraca. Legal, legal, legal. Velho, um Alpha Wulirino. Eu sei que os... Se não ser ontem, né? Tem aquela... Aquela investida, né? Poderíamos dizer. Deve ser absurdamente forte. Pô, eu quero ver se eu consigo matar ele, velho. Calma aí. Lá em cima, aí. Lá em cima. Aí, foi certinho. Vai lá, velho. Agora vem pra estudar, hein? Beleza. Vamos enfrentar ele aqui. E acho que eu vou deixar pra procurar o dragon no próximo episódio. Daí a gente já doma. E... Já meio que... Sai com o... Velho, é domando o quê? É? Aquele bicho, cara. Eu não me lembro. Velho, ele me deixou preso. Meu Deus. Calma aí. Vou... Ah, errei. Beleza. Então, vamos domar ele rapidão, né? Olha, perfeito, velho. Aí, já era. Não deixou nenhum bocinho? Caraca. Esse aqui é top também, hein? Agora sim que a gente tá pegando os itens bem diferentes, né? Eu tô perdidaço. Perdidaço mesmo. Cara, agora que eu pensei, né? Dá pra domar os bichos fáceis, assim. Os voadores, né? Pelo menos. Deixar ele desincapacitado. Ó, ficou outro ali em trás, hein? E só... Meter tiro. Tranquilo. Cara, o dragão, né? Ice Weaver. Velho, mas então acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa um like, se inscreve pra gente comentar. E não se esqueça, hein? Deixar um comentário top da balada, velho. Aquele comentário gostoso, sabe? Que... Que, velho, vai ajudar muito o canal a crescer, hein? Então, no próximo episódio, vamos procurar aí os dragons, né? Velho, tem muita coisa pra fazer. Sério, eu tô muito perdido. Tô muito perdido mesmo. Mas vamos lá. Vamos focar nesses dragons primeiro. Pra gente poder domar os outros bichos na porrada mais fácil, né? E, velho, temos que farmar com os espinos. Temos que pegar esse ovo, né? Esse ovinho aqui também. Fazer ele crescer. Fazer esse espininho e farmar com ele também. Vai ser muito da hora. Vai nos ajudar bastante, né? Esse pode de espino. É uma porrada de terrestre, né? Que a gente vai poder desmarcar os bichos, pelo menos. E o dragon voador. Velho, tá ocorrendo tudo bem, hein? Tá top demais essa série. Cara, mas então, vou encerrando por aqui. Deixa um like, se inscreva no canal e tchau. Falou e até mais.